O Valeu Professor foi criado pela Secretaria Municipal da Educação em 2009. Ele é uma homenagem da cidade a seus educadores e conta com uma programação que abrange desde o Centro Expandido até os Centros Educacionais Unificados, o CELSO, promovendo uma série de eventos culturais, gastronômicos, esportivos e de lazer na cidade de São Paulo. E é tudo de graça! E ter esse reconhecimento, esse incentivo, esse estímulo de mostrar para a cidade que o educador ainda é uma pessoa importante, que pode transformar, que pode ajudar a melhorar a sociedade. E esse evento é uma oportunidade de nós nos conhecermos e de também divulgar todas as potencialidades que tem dentro da Secretaria de Educação. Esse evento, ele trabalha com uma coisa que chama protagonismo dos professores, né? Que é o quê? É quando o professor sai da sala de aula e ele pode ser o artista, o pintor, o desenhista, ele é o fotógrafo, ele é o escritor, porque a gente lançou um livro, ele é o músico, ele é o bailarino, ele é o ator. Então ele mostra o seu talento, a sua criatividade. Eu tive a oportunidade esse ano de participar do concurso Valeu Professor com uma crônica, ela foi escolhida, eu estou muito feliz, muito contente e quem sabe essa vai ser uma porta para outras aventuras, né? Nós temos eventos pela cidade toda, onde os professores podem participar de caminhadas, eles participam de oficinas de cultura, oficinas nos museus, tem visita monitorada na Pinacoteca, Museu da Língua Portuguesa, tem trilha pelo Parque da Luz e, além disso, nós sempre fechamos esse evento com um grande show também para os professores. Participando desse evento, a gente, de alguma maneira, se sente ajudando um pouco a esse movimento todo em prol da valorização da educação no Brasil, da figura do professor. E foi isso que a gente viu aqui nessa semana que passou. No mês de outubro, a Secretaria Municipal de Educação também realiza a premiação de professores destaques. O objetivo do concurso é valorizar e divulgar ações pedagógicas inovadoras e criativas realizadas nas escolas da capital, premiando cinco educadores durante a tradicional festa que comemora o dia do professor. O evento também homenageia personalidades de notório saber que tenham contribuído com a educação municipal. Estes são os professores eméritos. Os professores hoje que foram os escolhidos pelos trabalhos na escola, eles têm que ser divulgados, o professor tem que sentir que o trabalho dele não é em vão e que ele também não está sozinho. Ele faz parte desse projeto de valorização do professor. Eu acho que isso é um estímulo. Acho que a partir daí todos os professores começam a ganhar ânimo de criar, de mudar. E agora, com o Valeu Professor e a premiação e toda essa festa e o reconhecimento do teu trabalho, isso ajuda muito o professor a querer fazer sempre mais. Eu acho que essa iniciativa da Prefeitura, da Secretaria, é fantástica, porque ela diz para a cidade, além de dizer para o profissional de educação, Valeu, professor! Vocês são fundamentais! Valeu, professor! Valeu, professor! Valeu, professor! Valeu, professor! Valeu muito! Valeu, professor!